Isso é Mari Rayane, pra acabar com você Deve tá torcendo pra eu sair e não beijar nenhuma boca Pra o meu corpo não deitar em outra cama Que não seja sua Deve tá torcendo pra balada acabar Pros amigos sumir, pros esquemas morar Pra eu não conseguir te superar Qual é a sensação de saber que tua ex te superou? Nunca mais vai ouvir minha voz te chamando de amor Qual é a sensação de saber que tua ex te superou? Nunca mais vai ouvir minha voz te chamando de amor Deve tá torcendo pra eu sair e não beijar nenhuma boca Pra o meu corpo não deitar em outra cama Que não seja sua Deve tá torcendo pra balada acabar Pros amigos sumir, pros esquemas forar Pra eu não conseguir te superar Qual é a sensação de saber que tua ex te superou? Oh, 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 oh Nunca mais vai ouvir minha voz te chamando de amor Oh, 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 oh Qual é a sensação de saber que tua ex te superou? Oh, 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 oh Nunca mais vai ouvir minha voz te chamando de amor Sofri não, meu irmão Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, não fui santa, errei Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Chama Mari Raiane Sou milagre do meu pé Sei pra que tu me quer Comigo não rola mais Eu quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Vai se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando, me sacando Desencante que tudo acabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Toda hora me ligando Vigiando, me sacando Desencante que tudo acabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Dá um tempo, vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô Daquele jeito no clima Dá um tempo, sai Não vai mais mandar em mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que eu tiver a fim Música Música Mari Raiane, é pressão, bebê Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz em me perder E que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe sua volta por cima Indo água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Cuida meu irmão Cuida meu irmão Axel Suamusica.com Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe sua volta por cima Indo água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde E como diz nossa parceira Mário Fernandes É pra lançar o coração Me abraça Ao mesmo tempo não me sinto abraçada Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto beijada Parece que você é um fantasma Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Me abraça E ao mesmo tempo não me sinto abraçada Você me beija E ao mesmo tempo não me sinto Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver Pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Cavalo selado com luvas, bora, balança, curral, minha vez é agora Bora batisteira, me entrega esse rabo na marca do carro, quero ver o boi deitar Cavalo selado com luvas, bora, balança, curral, minha vez é agora Bora batisteira, me entrega esse rabo na marca do carro, quero ver o boi deitar O combustível da vaqueira é um litro de dré Tem que beber no cagal, que é pro boi não ficar em pé O combustível da vaqueira é um litro de dré Tem que beber no cagal, que é pro boi não ficar em pé Onde tem bolão eu tô no meio, vaquejado eu tô no meio Dançando com os vaqueirinho no meio do desmantelo O combustível na vaqueira é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé O combustível na vaqueira é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé Isso é Mari Raiane, as vaqueiras testadas, chama! Cavalo selado com luvas, bora, balança, curral, minha vez é agora Bora, a batisteira me entrega esse rabo na marca do cal, quero ver o boi deitado Cavalo selado com luvas, bora, balança, curral, minha vez é agora Bora, a batisteira me entrega esse rabo na marca do cal, quero ver o boi deitado O combustível na vaqueira é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé O combustível na vaqueira é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé Onde tem bolão eu tô no meio, vaquejado eu tô no meio Dançando com os vaqueirinhos no meio do desmantelo Onde tem bolão eu tô no meio, vaquejado eu tô no meio Dançando com os vaqueirinhos no meio do desmantelo O combustível na vaqueira é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé O combustível na vaqueira é um litro de dré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé Vai descendo, vai trabalhando, minha maqueira Valeu, boi! Mari Raiane, pra machucar o coração Pare, pense, antes de fazer Não, não vá, pode dar merda pra você O teu orgulho ainda te mata de saudade Ah, bebê, se tu ver outro gato na minha nave O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas na minha cama não vai ter você E vai ter outro alguém que foi quem Você não quis ser E vai ter outro alguém que fez bem Diferente de você Bora, meu empresário, Lisbam! Print, flex, construções Tem que respeitar a empresa, meu irmão! Pare, pense, antes de fazer Não, não vá Pode dar merda pra você O teu orgulho ainda te mata de saudade Ah, bebê, se tu ver outro gato na minha nave O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama Vai querer deitar na minha cama Mas na minha cama não vai ter você E vai ter outro alguém que foi quem Você não quis ser E vai ter outro alguém que fez bem Diferente de você Tu vai querer beijar minha boca Mas minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas na minha cama não vai ter você E vai ter outro alguém que foi quem Você não quis ser Vai ter outro alguém que fez bem Diferente de você Mari Raiane Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando a minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido sex Doze long neck pra me embriagar Me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando a minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido sex Doze long neck pra me embriagar Me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Isso é Mari Rayane Pra judiar o seu coração Minha vida não tinha cor Minha vida não tinha coragem Quando eu vou desviciar desse teu beijo Quando eu te conheci Depois que o mundo me usou Tu faz o melhor por mim No seu olhar eu vejo tudo Que Deus preparou pra mim Eu buscaria Céus e mares Pra não te perder Eu daria minha vida por você Eu daria minha vida por você Porque eu te amo, amo demais Eu te amo, amo demais Eu te amo, amo demais Não sei viver sem você Porque eu te amo, amo demais Eu te amo, amo demais Eu te amo, amo demais Não sei viver sem você Isso é Mari Raiane Pra acabar com você No seu olhar eu vejo tudo Que Deus preparou pra mim Eu buscaria céus e mares Pra não te perder Eu daria minha vida por você Eu daria minha vida por você Porque eu te amo, amo demais Eu te amo, amo demais Eu te amo, amo demais Não sei viver sem você Porque eu te amo, amo demais Eu te amo, amo demais Eu te amo, amo demais Não sei viver sem você Isso é Mari Raiane Essa é a pressão, Mari Vem Qual a necessidade de sair uma hora dessa? Logo você que não bebe caseiro E nem gosta de festa O certo era você me bloquear Cê fez de sacanagem só pra eu te ver cê está Ambiente lotado de poucas solteiras bebidas Cê tá ferrando com a minha volta por cima É que o bar puxa a balada A balada puxa o posto e depois de lá Tô preocupado onde eu vou sentar Tô preocupado onde eu vou sentar É que o copo puxa a boca A boca puxa o beijo e depois de lá Tô preocupado onde eu vou sentar Tô preocupado onde eu vou sentar Qual a necessidade de sair uma hora dessa? Cuida meu empresário Vitor Verde Pra cima! Qual a necessidade de sair uma hora dessa? Logo você que não bebe caseiro E nem gosta de festa O certo era você me bloquear Cê fez de sacanagem só pra eu te ver cê está Ambiente lotado de poucas solteiras bebidas Cê tá ferrando com a minha volta por cima É que o bar puxa a balada A balada puxa o posto e depois de lá Tô preocupado onde eu vou sentar Tô preocupado onde eu vou sentar É que o copo puxa a boca A boca puxa o beijo e depois de lá Tô preocupado onde eu vou sentar Tô preocupado onde eu vou sentar Qual a necessidade de sair uma hora dessa? Ai, se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite, rezei em balada Mas a boca não dá mais liga com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você atende, tira uma com a minha cara E fala Cê não acha o beijo desse nunca O cabelão batendo na bunda Um copão de um metro e setenta Que dá duas, três, moda e guenta Cê não acha o beijo desse nunca O cabelão batendo na bunda Um copão de um metro e setenta Que dá duas, três, moda e guenta Madeira Madeira, maçada, turuba A melhor do vale Chama Pra cima Ai, se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite, rezei em balada Mas a boca não dá mais liga com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você atende, tira uma com a minha cara E fala Cê não acha o beijo desse nunca O cabelão batendo na bunda Um copão de um metro e setenta Que dá duas, três, moda e guenta Cê não acha o beijo desse nunca O cabelão batendo na bunda Um copão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Coração já aprendeu Tanta porrada e ele percebeu Você não amava eu Dei sentimento a quem não mereceu Agora vem me procurar Mesmo depois de me usar Mas não vai ser bem assim Já passei pelo ruim Pra chegar no que é melhor pra mim Sabe o amor que desprezou Outro alguém valorizou Desde meu tempo quando te amei Eu sofri, mas encontrei Quem gosta de mim Me ama, quem gosta de mim Me ama, quem gosta de mim Me ama, quem gosta de mim Me ama Bora ver, F Esse é sucesso Isso é Mari Rayane Coração já aprendeu Tanta porrada e ele percebeu Você não amava eu Você não amava eu Dei sentimento a quem não mereceu Agora vem me procurar Mesmo depois de me usar Mas não vai ser bem assim Já passei pelo ruim Pra chegar no que é melhor pra mim Sabe o amor que desprezou Outro alguém valorizou Perdi meu tempo quando te amei Eu sofri, mas encontrei Quem gosta de mim Quem gosta de mim Me ama Quem gosta de mim Me ama Quem gosta de mim Quem gosta de mim Me ama E sabe o amor que desprezou Outro alguém valorizou Desde meu tempo Desde meu tempo quando te amei Eu sofri, mas encontrei Quem gosta de mim Me ama 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 Arine Music Quer estourar? Vem pro Dom Avelar Cuida! Minha irmã Essa aqui vai dentro do peito Essa é pra tomar uma Só Deus sabe o que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito em me virar com essa saudade Sem vontade Eu vou ter que engolir-se com essa decepção De ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais sereis do meu coração Namorando, não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando, não Namorando, não De ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais sereis do meu coração Namorando, não Namorando, não É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando, não Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Mari, essa é pra tomar umas Essa daqui é pesada demais Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair como o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair como o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair como o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair como o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Maria Yane Pra machucar o coração E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Cê quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Que calma com sente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor Não tem amor Sucesso dos nossos parceiros E que milha E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Cê quer me perder Cê quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Que calma com sente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Isso é vale, Rayane Pra acabar com você Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Fala não um pouco Pra esse erro gostoso Eu preciso aprender E agora como eu fico nessa casa Eu preciso aprender Mari Hayami Minha semana tinha oito sexta-feiras Meu coração era egoísta Só pensava em bagaceira Pra quem beijava sua boca Tá beijando um copo de cerveja Tarda, mas não falha O carme é aqui mesmo O maior erro desse mundo Tá aqui na frente do espelho Se tem o amor Não deixa escapar Não deixa fugir Não deixa abroxar Valoriza Pra não passar o que eu faço na vida Se tem o amor Não deixa escapar Não deixa fugir Não deixa afroxar Valoriza Pra não passar o que eu faço na vida Pra quem vive só de carnavais A minha história é um desastre Baseado em danos reais Minha semana tinha oito sexta-feiras Meu coração era egoísta Só pensava em bagaceira Pra quem beijava sua boca Tá beijando um copo de cerveja Tarda, mas não falha O carme é aqui mesmo O maior erro desse mundo Tá aqui na frente do espelho Se tem o amor Não deixa escapar Não deixa fugir Não deixa abroxar Valoriza Pra não passar o que eu faço na vida Se tem o amor Não deixa escapar Não deixa fugir Não deixa abroxar Valoriza Pra não passar o que eu faço na vida Pra quem vive só de carnavais A minha história é um desastre Baseado em danos reais Baseado em danos reais Fica aqui, vai Não me deixa assim, não Não vista essa roupa, por favor Meu coração pode pensar que é despedida Vamos fingir que o sol ainda não chegou E fica nessa cama pro resto da vida Não diz que acabou Porque só de pensar já dói Eu sozinho nesse quarto sem você Só com o cheiro de nós Só com o cheiro de nós Fica aqui, pelo amor de Deus Não vai Meu medo é te deixar ir Amar em outra boca e não volta mais Fica aqui, pelo amor de Deus Não vai Se eu ver você dando pra outro amor Que era só meu Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Eu vou pena demais Fica, vai Fica aqui, pelo amor de Deus Fica aqui, pelo amor de Deus Não vai Fica aqui, pelo amor de Deus Não vai Meu medo é te deixar ir Amar em outra boca e não volta mais Fica aqui, pelo amor de Deus Não vai Se eu ver você dando pra outro amor Se eu ver você dando pra outro amor Que era só meu Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Eu vou pena demais Fica, vai Fica, vai Vai Descendo e trabalhando mais Ó o Boila, chama o meu filho Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco Fala e que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é Me feito, me feito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava mais tanta ingratidão Me indiquei o seu amor Me indiquei o seu amor Tá chorando é, tá chorando é Todo castigo é pouco Fala e que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é Bem feito, bem feito Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco Fala e que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é Bem feito, bem feito Essa não podia faltar, Mari No meu coração só dá você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida Já me dominou Nem que eu queira Não consigo te esquecer, meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto Minha vida te ama Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer Nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ver Mas me falta coragem Pra te falar O quanto eu amo você Bora meu patrô, eles vão! Construtora, printflex Tem que respeitar No meu coração só dá você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida E já me dominou Nem que eu queira Não consigo te esquecer, meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto Minha vida te ama Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer Nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ver Mas me falta coragem Pra te falar O quanto eu amo você Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ver Mas me falta coragem Pra te falar O quanto eu amo você Vamos relembrar, Mari Essa é pesada demais, hein? Eita, forroazão Mariana Não quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Por favor, não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero ouvir falar de você Não quero ouvir falar de você Pra lembrar que um dia eu te amei E chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amada Bora meu parceiro Júnior J.R. Teracom Chama meu filho Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesma sei por que Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Não sei dizer onde tudo começou Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Eu quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesma sei por que Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Me chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Brincar de viver Brincar de viver Brincar de viver Pra contribuir Depois da finalizar Brincar de vida Príncipe Carpasta